Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thiago Pereira e nesse vídeo de hoje nós vamos ver como criar funções aí dentro do PHP, tá? Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixe seu like e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conseguir. Assim você dá uma força para o canal e eu posso estar continuando trazendo aí conteúdo para vocês, tá? Mas antes, né? Vamos ver aqui a estrutura que eu criei aqui. Eu criei um arquivo PHP chamado funções.php e abri as tags aí PHP para a gente fazer aqui o nosso exemplo. Então, para declarar funções, pessoal, a gente utiliza a palavrinha reservada function, né? E o nome da nossa função, tá? Então, aqui eu vou colocar uma função chamada que é somar, ou melhor, mostrar array, né? E essa função vai ser responsável aí por exibir, né? Mostrar os dados do meu array. Então, eu vou criar aqui um array, né? PHP. Vou usar a função end, tá? Se você não conhece essa função, te convido a assistir o vídeo anterior, onde eu mostro algumas funções... Sem ser o vídeo anterior, né? Vou deixar o vídeo linkado aqui, onde eu mostro as funções de array, tá? Então, eu vou criar um array aqui de 1 a 10, tá? E vou exibir ele aqui, tá? Vou utilizar aqui o for it, né? Que é o... um for aí adequado para exibir informações no array. Vou colocar aqui array as item, né? E vou fazer aqui um eco de item. Fazer aqui um eco br também, né? Para pular aqui a linha. Bom, criei a minha função, né? Agora, como que eu faço, né? Para chamar a função, para executar esse trecho de código aqui dentro dela, né? Basta a gente colocar aqui, mostrar array. E a nossa função aí já está sendo executada, tá? Então, é assim que a gente define aí funções. As funções também, um outro aspecto, né? Que tem... existem funções são os parâmetros, né? Então, a gente pode passar parâmetros dentro das funções. Então, vamos passar aqui array, né? O nome do nosso parâmetro. E vou apagar, tá? Essa linha aqui do range, tá? Porque a gente vai gerar um array aqui por fora da minha função. Então, vou colocar aqui array range, né? De 1 a 5, vamos fazer isso de uma vez, né? E vou passar aqui o meu array. Bom, e uma característica bem interessante das funções é que a gente pode reaproveitar, né? Aqui eu vou gerar um outro array de 1 a 20, de 1 a 10, né? Pode ser de 1 a 10, pulando aí de 2 em 2. Vou colocar aqui array. E vou chamar ela aqui de novo, né? Mostrar array. Array 2, tá? Ao salvar e recarregar, né? Ele exibiu aqui... Deixa eu... Fazer alguma coisa aqui. Fazer um BR, vou pular a linha só pra gente ver, né? Melhor, vamos colocar um HR aqui e vamos gerar uma linha, né? Separar aqui, ó. Então, o primeiro resultado, ele gerou pra mim os números de 1 a 5, corretamente aqui, né? Na primeira chamada da função. E na segunda, ele chamou aqui os números de 1 a 10, pulando aí de 2 em 2, né? Então, 1, 3, 5, 7, 9, tá? Então, essa é uma característica muito legal das funções, é que a gente pode reaproveitar, né? É código... É o código dentro delas, né? Independente aí do valor que a gente passar, né? Então, a característica essencial das funções é você reaproveitar código, né? Então, essa aí é uma aplicação aqui de função, né? Bom, outro aspecto aí das funções é que a gente pode retornar valores, tá? Então, eu vou criar uma outra função aqui. Multiplicar array, tá? Então, vamos multiplicar todos os valores dentro de um array e retornar a resposta, né? E aqui eu vou colocar aqui o produto, né? O produto dessa multiplicação, né? Colocar aqui igual a 1, que é o elemento neutro, né? Da multiplicação. E vou fazer um for it. Colocar aqui array. As item, né? E multiplicar aqui na variável, né? Produto. Vai receber, né? O próprio produto. Vezes o item, né? O meu item. Bom. Assim, nós temos uma função que multiplica, né? Array. Mas agora, nós vamos retornar valores, né? Que é uma outra característica aí de função, né? Vamos retornar aqui. Pra gente retornar um valor, basta... Colar a minha return, né? E produto, né? Passando aí o valor que eu vou retornar, né? Como o PHP, né? Ele é uma linguagem aí fracamente tipada. Você pode retornar diretamente. Você não precisa especificar tipo de retorno. Não ganha outras linguagens, né? Então, agora a gente vai pegar aqui o resultado. E salvar aqui, né? O nosso retorno, né? Então, eu vou chamar a função aqui, multiplicar Array. Primeiro, eu vou criar aqui o meu Array, né? Criar o meu Array utilizando a função range de 1 a 4. E vou passar ele aqui na minha função. E vamos mostrar esse resultado, né? Aqui na tela. Então, recapitulando, toda função que retorna o valor, você deve salvar aí uma variável. Ou exibir ali na tela, né? Opa, vamos ver aqui. Ah tá, eu multipliquei duas vezes, né? Então, vamos deixar assim. E aí, a gente tem já o nosso produto, né? Do Array aqui, o valor do nosso produto, né? Se a gente aumentar aqui os números, tá? Olha só, o resultado, ele muda, né? Vou colocar aqui 3, por exemplo. Só pra gente fazer aquela prova lá, né? Dos 9. Aí, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6, né? Quer dizer, 1 vezes 2 vezes 3 é igual a 6, né? Porque ele tá percorrendo aqui na ordem aqui das chaves que ele foi criado, né? Então, é essa aplicação aqui de função, né? Só que retornando o valor. Então, é muito igual, né? As duas funções. Basta a gente retornar aqui. O valor desejado, tá? Então, é assim que a gente utiliza aí funções com retorno, tá? Bom, outras características aí envolvendo funções, né? Aqui dentro do PHP. São os parâmetros padrão, né? Então, eu vou criar uma função aqui, por exemplo. Uma função chamada saudação. E vamos supor que ela... Tem aí um... Receba um nome, né? Como parâmetro. E imprime o texto aqui, olá. E vou concatenar aqui com o nome, tá? Bom, é... Eu vou chamar aqui a função, saudação. Vou colocar aqui Paula, por exemplo. Aliás, não vou colocar nada, tá? A gente vê aqui, ó. Ele apresenta um erro porque a gente não passou o argumento, né? A gente não passou o argumento pra função, tá? Então, pra gente fazer isso, né? Pra gente não ter esse erro, né? Caso a gente não queira passar um argumento, tá? A gente pode passar parâmetros padrão, tá? Pra gente passar parâmetros padrão, a gente coloca um igual e o valor padrão que a gente quer colocar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. Ficar fulano, tá? Como padrão. E olha só que esse erro vai sumir. Deixa eu colocar um espaço aqui. O erro sumiu, né? E agora ele tá saudando aí olá fulano. Se eu fazer aqui uma outra chamada, né? Vou colocar aqui um... Um HR. E fazer aqui um saudação. Colocar aqui Ana, por exemplo. Ele vai exibir aqui na minha outra linha, né? O valor Ana, tá? Olá, Ana. Opa. Aqui, ó. Vou arrumar aqui. E olha só. Primeiro ele colocou fulano porque eu não passei nada. E o segundo Ana, né? Então, o valor padrão é... Você pode definir aí nas suas funções, né? Caso o usuário não passar um argumento, né? Pra ela. Você pode deixar esse valor aí como coringa, né? Pra utilizar aí nas suas funções, tá? Agora, uma curiosidade sobre funções também. Que você vai encontrar aí no PHP. É o seguinte, tá? A gente... Vou chamar uma função aqui, por exemplo. Somar. Não somar não. Vamos usar um outro exemplo. Que é a função... Ah, vou usar a saudação mesmo porque eu tô sem ideia aqui, pessoal. Então, eu vou criar uma função aqui, function, saudação. Tá. E vou aqui... Colocar aqui, olá. Vamos recriar a função. Não sei nem porque eu apaguei, né? Então, eu vou colocar aqui fulano. Lembrando aí os parâmetros padrão, né? E será que vai dar algum erro aqui? Ou vai executar, né? Vou recarregar aqui e salvar. E olha que ele executou, né? No PHP, você pode chamar funções antes de declará-las, né? Igual a gente fez aqui. A gente fez a chamada da função e declarou ela depois, tá? Só tem um caso, né? Que isso aqui não é possível, tá? Pra exemplificar, eu vou criar aqui uma função teste, tá? Igual a true. É um booleano. E vou fazer aqui um teste, tá? Vou colocar a declaração dessa função dentro do if, tá? Aqui, ó. Dentro do if. Pra você ver. Então, se for verdadeiro, né? Eu não coloquei aqui uma comparação, mas... Esse if está dizendo aqui, ó. Se teste for verdadeiro, ele vai declarar essa função. Mas antes, eu estou chamando aqui essa função, né? Será que vai funcionar? Não funcionou, pessoal. Porque a função, ela está usada aqui como... É indefinida. Porque ela só será definida se passar aqui no teste, né? Então, como isso é uma condicional, né? A gente não pode chamar a função antes. Agora, se a gente retirar aqui o if, né? Retirar aqui a variável. Vou puxar aqui. E recarregar. Nosso exemplo aqui, ele volta a funcionar, né? Então, a gente pode chamar funções antes, né? De você declarar aí no PHP, tá? PHP permite isso. Bom, um outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre parâmetros padrão, né? Então, eu vou criar uma função aqui. Não parâmetros padrão, não. Parâmetros por referência, tá? O que isso significa? Vou criar um exemplo aqui na prática e você vai entender. Então, eu vou colocar aqui um array. Tá? Eu vou colocar aqui um end, né? De um a três. E vou criar uma função para somar, né? Os valores do meu array. Então, aqui eu vou colocar a resposta. Vou criar um for each, né? E aqui eu vou passar aqui array. Faltou passar o parâmetro aqui, né? Vou colocar aqui array. Colocar item, né? No meu for each. E vou somar, né? Resposta. Mais igual item, né? É isso que eu devia ter feito no outro exemplo, né? Por isso que ele deu aquela conta errada lá. Ele estava multiplicando duas vezes o valor. Nesse caso aqui, ele vai... É uma forma abreviada, né? Que você vai utilizar o valor que está em resposta anterior e ir somando com o valor atual, né? Então, isso aqui, né? Só para quem não está habituado. É mesmo que eu fizer isso aqui, ó. Resposta. Mais item. Tá vendo? Isso aqui são coisas similares, tá? Só que eu estou escrevendo de uma forma abreviada. Vamos retornar a resposta, né? Retorno. Resposta. E agora eu vou... Passar lá o meu array, né? Vou... Vou mostrar na tela. Passar aqui o meu array. Então, vou chamar a função, né? Para pegar o meu retorno e passar aqui o meu array. E vou exibir na tela, né? Opa! Variável resposta. Resposta. Ah, tá. Falta inicializar aqui, será? Inicializar com zero. Beleza. É porque a variável aqui não estava inicializada. E exibiu seis, né? Então, ele somou aqui os elementos do meu array, né? E o resultado aí deu seis, tá? Bom, a gente pode eliminar essa variável resposta daqui, tá? Então, não vai ter mais um return. E aqui eu vou passar um parâmetro por referência, tá? A diferença de parâmetro de uma função para um referência, tá? É que o parâmetro dentro da função, ele só existe somente dentro dela, né? Ele não existe aí fora dela. Fora aí da função, né? Se a gente manipular um parâmetro, somar, né? Ou fazer alguma operação e utilizar ele aí fora da função, né? As variáveis dentro da função em geral, né? Então, eu vou explicar isso melhor aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo. Vou criar uma variável aqui. Olha o melhor. Vou criar uma outra função aqui, ó. Função teste. Então, eu vou criar uma variável aqui, por exemplo. Exemplo. Beleza. Eu coloquei aqui um valor, né? Se... Vou comentar isso aqui. Se eu usar aqui, exemplo, né? Ele vai dar um erro porque essa variável só existe aqui dentro da função, né? Então, é exatamente isso que eu estou tentando explicar. Tá? Mas a gente pode, é... Meio que ajustar isso utilizando parâmetros por referência, né? Então, eu vou usar essa função somar array aqui como exemplo. E vou criar uma variável aqui chamada resultado, tá? Vou inicializar ela aqui com zero. E irei passar ela aqui na minha função. Só que... De uma forma diferente. Pra gente utilizar parâmetros como referência, a gente utiliza aí o... O e comercial, né? E o nome da nossa variável, né? Que é resultado. Então, essa variável aqui, né? Ela vai... Vou colocar aqui resultado. Ela vai ser manipulada aqui dentro da função, né? Eu vou salvando o resultado aqui dentro dela. Nem vou precisar retornar, tá? E vou aqui chamar a minha função somar array, né? Passando aí o meu array. E usando aí o resultado, tá? Aqui o resultado. Vou passar ela pra cá. Fiz uma bagunça aqui, tá? Mas... Acontece. Então, resultado, né? Eu criei aqui o resultado. Só que agora eu não vou retornar ele. Não tô retornando ele na minha função. Vou trabalhar ele aqui, ó. Somar array. Vou passar aqui o meu vetor, né? O meu array. E passar aqui resultado. Ao fazer isso, eu quero mostrar o valor que tem aqui em resultado, né? Vou salvar aqui, executar. E repare, né? O mesmo resultado de antes. A única diferença, né? Que eu passei resultado aqui como referência, né? E ele foi manipulado dentro da função, né? E aqui eu tô criando o resultado como zero, tá? E como ele foi manipulado dentro da função, né? O valor aqui, ele foi aproveitado, né? E exibiu aqui o valor na tela, né? Então, o valor, ele considerou o mesmo valor aqui de fora na minha função, né? Então, ele tá usando essa variável aqui dentro da função, né? E jogando o resultado aí, né? No meu cálculo, tá? Do meu cálculo na variável resultado, né? Então, assim, a gente pode também criar aí parâmetros por referência. Eu vou utilizar um outro exemplo, tá? Eu até usei uma função aqui de arrays, né? Que trabalha dessa forma, né? Que é a função sort, né? A função sort, ela não precisa que você retorne um array, ó. Vou criar um array aqui pra você. Vê? Colocar um array aqui de 2 a 6, tá? Vou criar um for each. Vou exibir ele aqui na tela. Aliás, vou criar uma função, né? Vamos praticar a função aqui e mostrar... Array. Vou passar aqui o meu array, né? Passar aqui o meu array e vou percorrer ele aqui, né? Array as item. Fazer um echo aqui de item, né? Um catenado aqui com br, tá? E vou criar essa função aqui só pra gente ver, né? Pra gente ver o nosso array mudando aí e exibir ele na tela. Então, eu vou criar meu array. Vou chamar a função mostra array. Passando ele aqui. 2, 3, 4, 5, 6, beleza? E vou utilizar uma função chamada sort, tá? A função sort, ela... Ela muda aí os valores do meu array de forma aleatória, tá? Então, eu vou passar aqui o array. Tá? E repare que eu não tô utilizando aí uma outra variável pra retornar um resultado. Porque essa função, ela funciona com parâmetro por referência, né? Então, eu tô utilizando aqui o meu array, tá? E agora eu vou exibir ele aqui de novo, tá? Usando aqui array. Eu vou colocar aqui um echo HR, só pra gente fazer uma separação aqui, ó. HR. E olha só. A primeira vez que eu mostrei o meu array, ele mostrou da forma aqui que ele... É, parece que tá igual aqui, né? Eu só vou fazer uma coisa aqui. 6 a 1. Aí, ó. Deu certo. É... Ele mostrou o meu array de forma natural, né? E quando eu passei o método sort no mesmo array aqui de fora, ele aleatorizou ele, né? Ele mostrou ele ir de 1 a 6, né? De forma diferente, tá? Então, é isso que a função sort faz, né? Ela utiliza aí um array como referência, né? E não precisa aí passar uma variável pra você retornar o resultado. Ele altera o array aqui diretamente, né? Altera diretamente o array. O próprio array que a gente tá passando, tá? Então, é assim que funciona, né? Os parâmetros por referência. Esse aqui foi só um exemplo de uma função que eu até mostrei em vídeo aqui, é... De como ela trabalha, né? Ela utiliza aí parâmetros por referência, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse guia aí de funções dentro do PHP. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, né? E, novamente, aí reforçando, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conseguir. E, novamente, se inscreva e compartilhe aí com o próximo vídeo.